A chegada da primavera, que começou no último 22 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro, é o período em que a oferta de plantas e flores aumenta em até 30% no mercado de flores. Durante a estação, a expectativa é que o movimento de pessoas ligadas direta ou indiretamente ao setor aumente em 25%. A partir da hora que começa a chover, é a hora que o pessoal começa o plantio, então tem bastante a procura. Esse ano já aumentou a procura por flores e por flores ornamentais e tal? Sim, está com um mês mais ou menos que aumentou a nossa procura. Tem uma expectativa boa para esse ano? Como é que é? Tomara, com as chuvas, a gente espera muita chuva para ter a procura pelos clientes. Sem chuva o cliente fica meio restrito e acaba deixando para quando a chuva chegar. Primavera é ideal para reformar o jardim, o que aumenta a procura pelas chamadas forrações. A caixaria em geral é bem procurada, principalmente para a área externa. Eu amo flor, adoro essa estação do ano, acho incrível. Você vem sempre para cá buscar novas espécies? Quando é que te inspira mais? Todas as vezes que eu tenho que fazer uma reforma, que eu quero reformar meu jardim, renovar as plantas, eu venho para o Seasa, porque é perto e tem muitas variedades aqui, né? Eu adoro estar perto e poder descobrir novas plantas diferentes. Inaugurado em 1995, o mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios da Seasa Campinas tem 504 boxes e 240 permissionários que comercializam produtos de 70 municípios e outros países como Colômbia e Equador. Eu gosto de sempre estar inovando e tem planta que não é perene, né? E as plantas que a gente tem que trocar eventualmente. Então eu aproveito a oportunidade para ver o que combina, o que eu sinto, né? A frequência, o que a planta está me passando. Então eu gosto de estar perto. E além da beleza explícita, também o amor pelas plantas vem pelo papel que elas exercem no ecossistema. Elas chamam pássaros, então é lindo. Os temperos se tornaram queridinhos e além do sabor e da saúde, também dão um aroma todo especial aos ambientes. Após a pandemia que nós tivemos aqui no Brasil, o crescimento de temperos foi absurdo, tá? Digamos que cresceu uns 300 a 400%. Muitas pessoas vêm e compram, pessoas que vêm mensalmente, ah, quero repor meu manjericão, quero repor minha cebolinha, já. E vão repondo em casa, né? Não tem agrotóxicos também, né? É, o ano inteiro. Bastante procura. Os temperos são muito bem procurados. E dá para cultivar em casa, né? Tranquilo? Dá, dá para cultivar em casa, sim. E você já tem clientes que vêm aqui o ano inteiro, já na sua banca, para buscar os temperos? Sem dúvida, já são clientes cativos da gente aqui, né? Tem muitas empresas grandes também, tem empresas que fazem formatura, eventos, que usam muito nas ilhas de alimentação, colocar vasos de temperos. Sempre, sempre venho, porque aqui tem quase tudo que eu preciso. Porque a gente usa muito tempero fresco, né? Tanto para colocar nos pratos, quanto para decoração. Então, eu venho aqui buscar vasinhos que eles têm umas coisas bem bonitas, bem frescas. Então, para mim é bem importante para poder a gente fazer uma entrega excelente dos alimentos que a gente entrega nos casamentos. O ano inteiro, o ano inteiro a gente precisa dele bem bonito e bem fresco. E você já sabe cultivar e tudo? Não, ainda não. Então, aproveita essa dica, Eliane. E quais os temperos que funcionam melhor agora na primavera, assim, se a pessoa quiser cultivar, Félix? Todos eles, tá? Todos eles. Só tem que ter a delicadeza da pessoa colocar no sol, molhar diretamente na terra, não molhar a planta, as folhas, tudo porque chega a estragar. Mas todos eles dão a continuidade perfeita todo ano.